Olá, meus queridos amigos conectados no Cordas e Música, mais uma vez, muita paz e muita luz a todos vocês. Nesta videoaula, dentro do nosso curso de teoria musical, estamos dando um importante passo, ok? Finalmente, nós estamos entrando em um assunto com mais profundidade dentro de nossos conhecimentos musicais. Com esta videoaula, estaremos iniciando as nossas tão sonhadas aulas de harmonia funcional. Com isso, pessoal, apenas para que vocês possam entender como irá funcionar aqui para frente a nossa metodologia, né? Daqui para frente, para quem acompanha as nossas aulas dentro do nosso curso oficial lá no site do Cordas e Música e também aqui em nosso canal de divulgação de nossa escola no YouTube, tá? Nós teremos agora duas vertentes a seguir, né? Nós teremos o curso básico de teoria musical, que continuará com novas aulas, tá bom? E, à parte, nós teremos aulas de harmonia funcional. Vejam bem, harmonia funcional também é teoria musical, só que um assunto que vai envolver um conhecimento mais mais aprofundado, uma linguagem mais técnica, tudo bem? Aonde nós iremos, vocês vão perceber que nós iremos começar a conversar mais sobre os acordes e suas cadências e a sua relação com a música, tudo bem? No curso de teoria musical, nós ainda iremos abordar outros conceitos, outros parâmetros dentro do assunto, onde nós iremos também conversar sobre novos símbolos que poderão aparecer em suas partituras, onde nós poderíamos também falar sobre novos conceitos dentro de uma música, assuntos que não têm a ver diretamente com a própria harmonia funcional, tudo bem? Então, vamos iniciar o nosso curso. Você sabe o que significa harmonia funcional? Basicamente, harmonia funcional significa o estudo dos acordes e a relação entre eles. Alguns livros antigos também têm uma definição muito bacana de campo harmônico. Campo harmônico também são acordes que são construídos a partir de uma determinada escala. O estudo da relação entre esses acordes irá proporcionar um alicerce primordial para que você possa entender melhor as harmonias de uma música. Você irá entender melhor como construir uma progressão harmônica, ou seja, uma cadência de acordes. Vocês terão mais maturidades para escrever melhor as suas composições populares ou os seus arranjos para vários instrumentos, seja de uma música popular ou uma música instrumental. É através da harmonia funcional que o estudante de música consegue olhar com outros olhos para uma determinada melodia. O que eu quero dizer com isso? Quando se tem o conhecimento da harmonia funcional, o seu ouvido, a sua percepção musical, já começa a funcionar de outro jeito. Você já consegue tirar uma música de ouvido. Você já consegue ouvir uma melodia e, através de cada posicionamento daquela nota, você já sabe qual é o próximo acorde que vem depois de cada frase musical. Você já consegue tocar uma música popular sem se prender a uma determinada cifra. Você pode até bater o olho na cifra para saber o que o compositor quis dizer com aquilo. Mas basta uma única olhada, uma única passada, dali em diante você já tem ali o raciocínio de todas aquelas cadências na sua cabeça. É com o auxílio da harmonia funcional que você vai conseguir, de uma forma profissional, aplicar os seus improvisos e os acordes mais corretos e com muito bom gosto dentro de uma cadência musical. Para que a gente acompanhe de forma simples e que não seja muito cansativo a compreensão de todos esses assuntos que vamos ver daqui pra frente, eu vou usar aqui com vocês uma metodologia muito simples e, sempre que possível, exemplificando com os instrumentos que eu sei tocar, com o violão ou a guitarra. E você que toca piano, você que toca teclado, você que toca instrumentos de sopro, se você também tem conhecimento de instrumentos harmônicos que não sejam somente melódicos, seria interessante você também experimentar os conceitos e os exercícios que irei passar para vocês com a utilização dos seus instrumentos. Cada passo que iremos dar dentro de nossas aulas de harmonia funcional, seria interessante que você, de vez em quando, vem pausando o vídeo e vem pegando as anotações do nosso quadro presencial e do quadro virtual, vem copiando, rascunhando o seu caderno de música, porque é uma forma de você guardar mais rápido todos esses conceitos, ok? Vou procurar utilizar uma linguagem simples, de fácil compreensão, de forma que vocês não tenham dúvida, tá bom? Porque o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a entender o que significa o funcionamento da harmonia funcional, basicamente nós iremos trabalhar um pequeno conceito que já foi comentado em algumas aulas anteriores sobre as escalas. Nós iremos conversar mais uma vez sobre centro tonal, dá uma pequena lembrada nele, tá bom? Logo em seguida, nós vamos entrar, aí sim, em campo harmônico, tá legal? O primeiro passo para você compreender melhor a harmonia funcional é a gente conhecer campos harmônicos, tá bom? Nós vamos estudar inicialmente o campo harmônico maior, o campo harmônico menor natural, depois o campo harmônico menor harmônico e o campo harmônico menor melódico, tudo bem? Um de cada vez, de forma que fique bem tranquilo para você entender. Acompanhe com o auxílio do quadro virtual. Então, como vocês podem ver, já estou apresentando para vocês aonde eu quero chegar nessas primeiras etapas aí de nossas aulas de campo harmônico, tá bom? Nessas cinco primeiras aulas, nós iremos conhecer, aprender a montar isso aí no seu instrumento e também com o auxílio das partituras, tá bom? O campo harmônico maior, o campo harmônico menor natural, o campo harmônico menor harmônico e o campo harmônico menor melódico. Podem perceber que para cada campo harmônico nós temos aí duas simbologias que já já vocês vão começar a entender. Nós temos aí cadências de acordes, tá bom? Vocês podem perceber que são todos tétrades, ou seja, acordes formados por quatro sonhos e para cada um deles nós temos uma numeração em algarismos romanos. Vocês podem perceber que nós temos ali do 1 até o 7, tá bom? Com o passar de nossas aulas vocês irão perceber como aplicar esses números, tá bom? Na verdade, eles são conhecidos como graus, tudo bem? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até o sétimo grau. E como vocês também já devem ter observado, o primeiro campo harmônico maior está em dó maior e os outros estão em dó menor. Nós iremos aprender também a construir os campos harmônicos em todas as tonalidades, tá bom? Mas isso aí, pessoal, foi apenas para que vocês possam observar assim, caramba, o que significa isso, né? Poxa, isso parece ser muito chato. Mentira! Basicamente, quando vocês começarem a colocar isso debaixo do dedo e debaixo da cabeça, tá? Com o auxílio de muitos exercícios na teoria musical, quando você pegar aquela harmonia de uma MPB ou de um jazz ou de uma música clássica, vocês vão passar a olhar com aquela visão do Superman, né? Eu gosto de brincar isso com os meus alunos, né? Que a gente passa a ter uma visão de raio-x dentro de uma música. Você passa a entender tudo que está se passando. Você sabe aonde está modulando, aonde a música muda de tom, né? O que eu quero dizer. Você irá perceber exatamente se a música é uma música bem construída ou se é uma música não muito bem construída. Certamente, com o auxílio desse quadro virtual, vocês puderam também observar que para cada campo harmônico, seja ele maior ou menor, né? Nós temos sempre a presença de sete graus, sempre a presença de sete acordos. Isso não lembra alguma coisa? Isso te lembra o quê? Assuntos que já vimos em nossas aulas de teoria musical, que são a presença e a construção das escalas. Estão lembrados disso? Se você ainda tem alguma dúvida na construção das escalas, dá uma rápida olhada nas aulas anteriores, dá uma rápida lembradinha nos exercícios, tá? Porque nós iremos abordar muito o assunto de escalas para poder construir os campos harmônicos, tá bom? Nós iremos abordar também, através de cada acorde produzido com essas notas musicais dentro de uma tonalidade, iremos novamente rever também a construção das tríades e das tétrades, só que agora com uma outra visão, uma visão mais madura. Com isso, já podemos puxar aqui o nosso primeiro conceito da importância de se estudar a harmonia funcional. Você, músico, quer ser profissional ou já é profissional, né? Você que toca uma música sem o conhecimento da tonalidade que ela está, quando eu digo conhecimento profundo dessa tonalidade, é a mesma coisa que você estar caminhando em uma terra estranha, onde você não tem o mapa nem a bússola daquele local, onde você não conhece ninguém que anda por ali e nem mesmo sabe falar a língua daquele lugar. Já se imaginou nessa situação? É a mesma coisa que você apenas tocar uma música mecanicamente ou de ouvido, sem saber o que está se passando ali por detrás daqueles sonhos maravilhosos. Então, o nosso primeiro recado já está dado a vocês, ok? Nessa introdução à nossa harmonia funcional, a intenção é apenas deixar vocês com aquela aguinha na boca, porque na nossa próxima aula nós iremos trabalhar a aplicação do centro tonal na construção do nosso primeiro campo harmônico, que é o campo harmônico maior, tá bom? Com o entendimento desse campo harmônico maior, vai ser muito mais fácil a gente aprender os outros campos harmônicos, tá bom? Basta a gente aplicar algumas regrinhas muito fáceis que, com um pouquinho de prática, vocês vão ver que é muito fácil e muito gostoso de se fazer, ok? Aguardo vocês em nossas próximas videoaulas de harmonia funcional. Aguarde! Um grande abraço a todos! Tchau, tchau!